Na primeira etapa, a gente já conquistou o orgulho de ser bloomer. Durante a primeira etapa, o Exódia morreu. Pela primeira vez, é derrotado! Mas na segunda etapa, vamos criar uma nova história pra gente. Kabum é campeão! O primeiro split do CBLON! O nosso desafio agora é defender o título. A NTZ não vai viver de glórias do passado. 1, 2, 3, 2, ETZ! Maior torcida do Brasil, vocês ainda não viram nada. Porque o pai tá de volta.